Ontem eu acabei nem terminando de gravar, porque eu fiquei o dia inteiro, inteiro fora de casa Fui fazer meus cílios, ó Fiz minha sobrancelha Fui fazer minha unha, mas não deu tempo, então só tirou a cutícula E aí eu vou colar uma unha postiça E aqui estamos, o que? Produzindo coxinha Deve ter o que? Umas 200 coxinhas aqui já? Bastante coxinha já Aí eu tô fazendo mais massa Já fiz, aí tô aqui, né, tem que amassar Pra tirar esses pedacinhos que fica de farinha Então tem que ir mexendo, mexendo, até a massa ficar bem, assim, homogênea Coloquei a Melanie pra assistir Galinha Pintadinha Eu gosto de assistir Ursinho Pouco, mas vamos ver Ó, tá assistindo Tá assistindo Tá ficando pequeno o pijama pra ela Sexta-feira De tarde São o que agora? Três e meia E eu tô aqui de novo na cozinha gravando Você tá na cozinha três dias direto, né? Eu tô, não saio dessa cozinha A gente tá fazendo bem casado Ó Eu tenho que mergulhar aqui no Na calda de açúcar Ah, tem que rechear primeiro É, primeiro tem que rechear Então a gente pegou uma receita da Dani Noce de bem casado Com doce de leite de lata Aí a gente colocou o leite condensado na panela de pressão E fez doce de leite Ficou maravilhoso Aí eu vou rechear Colocar aqui na calda Colocar pra escorrer E depois só Polvilhar um pouquinho assim de De açúcar de confeiteiro Que a gente usou tudo Bom dia Estamos começando o dia hoje Olha onde Olha onde Olha onde Esse aqui é o templo de provo O novo Ui Muitos carros, peraí Tinha alguém aqui que tava caindo Nem tá tão frio hoje Tanto é que eu não tô nem com blusa de frio Tô só de vestido O que que foi? A gente tem que chegar bem mais cedo São 9h20 Ah, eu também quero esse carro aqui Quem não quer? São 9h20 agora Era pra gente ter chegado 9h10 Então estamos 10 minutinhos atrasados E os convidados chegam Que horas que eles têm que chegar? Meia hora antes 10h10 Meia hora 40 minutos antes Então 10h10 10h10 Nossa senhora O que que você tá forçando esse corpo pra trás? Maravilhoso Lindo, 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 lindo Tá nublado hoje Marra-vilhoso 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 Mostra o vestido da Melanie Minha sogra que fez Olha que lindo Marra-vilhoso A gente tá andando Marra-vilhoso 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 Awww Awww, cara Awww 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 == == == == == == Uma prada. Uma prada. Uma prada. Saímos do templo, olha que lindo ali atrás, que lindo. A Melanie tá já toda encapotada, não tá tão frio, mas pra ela, ela tá com o vestido que a minha sogra fez, a Luara também tá aqui, do lado da noiva. Eu saí, aí ela tava do lado de fora, eu, gente... Tô gravando aquele momento. É, aí agora a gente tem que buscar meu buquê, comer e ir pra casa pra continuar a arrumação. O meu povo tá olhando pra mim e eu aqui gravando, tô nem aí. Pode olhar. E a floricultura, que eu vou pegar o buquê, tem em vários lugares e tem um aqui do lado. Por sorte. Então a gente vai passar lá, fica oito minutinhos daqui. E eu acho que a gente vai comer o quê? McDonald's? Eu mereço, eu fiz tua dieta por tanto tempo que eu mereço McDonald's hoje. Mas o vestido tem que entrar hoje, né? Tá entrando. McDonald's? Ele gosta? Não. O que você acha? Quem não gosta, eu não gosto muito, mas eu vou comer. Gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu. Ontem à noite a gente foi lá na capela pra decorar e começar a arrumar as coisas. Eu nem levei a câmera porque tinha tanta coisa pra levar que eu acabei nem levando. E a gente tentou colocar as lâmpadas assim, do jeito que eu queria, no teto e a gente não conseguiu. Ó, a gente ficou acho que umas, o quê amor? Três horas tentando colocar as lâmpadas. A gente não conseguiu do jeito nenhum, a Luara tá comendo, meu. Pois bem, minha mãe chegou lá. Minha mãe, a Carol e meu irmão chegaram lá na igreja agora. A Carol me mandou mensagem assim. Então, alguém colocou as lâmpadas. Gente, alguém foi lá na igreja e colocou todas as lâmpadas. Até agora eu não tô acreditando. Que eu dormi pensando nisso, eu acordei pensando nisso. Eu até sonhei com isso, que eu falei assim, o que eu vou fazer com essas lâmpadas? E ela chegou lá e as lâmpadas estavam todas no teto. O Espírito Santo. Foi um milagre. Foi um milagre que aconteceu. Um milagre. Porque eu fiquei tão chateada que o negócio não deu certo, que eu já tinha tudo na minha... Sabe quando você tem uma coisa tudo desenhada na sua cabeça? Chega na hora de fazer e não dá certo? Dá. Eu fiquei muito chateada. E aí? Amor, a gente tem as lâmpadas. Eu não tô acreditando. Eu não, mas eu quero comer. Eu não. O que é isso aí debaixo que o Fox tava comendo? Ela tava comendo um papel aí debaixo da mesa. Ai, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E as lâmpadas deram certo. Eu não acredito. Eu quero saber quem que fez. Eu tô aqui quebrando a cabeça pra pensar quem que fez isso. Foi a Carol. Não foi a Carol. Pode ser missionária. Será que... Ah, não sei. Não sei, talvez. Eu acho que o pessoal da igreja foi lá e fez. Porque ontem... Com quem você tava falando ontem à noite, amor? Apareceu uma pessoa lá, você tava falando com ele na porta. Quase na hora que a gente tava indo embora. Não sei. Mas você tava falando das lâmpadas. Será que essa pessoa... Eu não falei nada. Falou, escutei você falando. A pessoa perguntou o que você tava fazendo, você falou que a gente tava tentando pendurar as lâmpadas e não tava dando certo. Eu não falei com ninguém, além... Você falou com uma pessoa no corredor. Eu não vi quem era, mas você falou com uma pessoa no corredor. Não falei. Então eu tô colocando alucinações. Mas só pode ser isso. Apesar alguém viu que a gente não conseguiu fazer, foi lá hoje de manhã e fez. Eu tô muito chocada. Mas tô muito chocada. Eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada. Tô aqui já me arrumando A gente tem 40 minutos Então tá pronta Tirei a maquiagem Mas é, a gente tava arrumando as coisas lá fora Então Vai dar tudo certo no final Mas quando eu ver o modelo eu vou trabalhar Tirei a maquiagem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E eu vou ter... Olha aqui, Carol, eu tô deixando essa chave. A gente tá quase pronto. É, eu vou ter falado isso.